A internet está repleta de conteúdos incríveis, grandes novidades e coisas para te manter entretido com altíssima qualidade, que em geral levam ao bem da humanidade em si. Mas a internet também está recheada de um monte de bosta, também tem uma grande parte da internet que é um verdadeiro esgoto, um verdadeiro lixo, e com certeza um dos locais que mais reúne a quantidade de lixo da internet é claro que a nossa incrível rede social e esse aplicativo maravilhoso que é o TikTok. No TikTok, apenas no TikTok, você tem uma concentração pura, nítida, cristalina de câncer visual. Você consegue adquirir câncer com conteúdo fantástico que está sendo postado diariamente nesse aplicativo. E olha, apesar de a gente ter falado diversas vezes aqui na Central sobre conteúdos que nos queriam fazer, regurgitar devido a sua qualidade e talentos fantásticos de seus usuários do TikTok, parece que nada está chegando perto do que a gente vai trazer para vocês hoje. Nada é tão absurdo quanto o que a gente vai ver agora, porque galera, quem fala com vocês é online na Central. E agora, eu acho que vamos explicar para vocês este novo desafio do TikTok que está acabando com a internet. Senhoras e senhores, os influenciadores do TikTok estão fazendo o desafio Corona lambendo a privada em público. A que ponto chegamos na humanidade, não é mesmo? A que ponto chegamos na humanidade? Vamos começar a gravar agora nós mesmos lambendo privadas de banheiros públicos. Fantástico, não é mesmo? Que belo uso da nossa capacidade de inteligência, não é mesmo? Do nosso cérebro. Cara, a internet chegou no fundo do poço, né? Com esse desafio. A gente já viu alguns outros desafios que levaram até pessoas a falecerem, que é uma coisa absurda. Pessoas não têm noção do que postam na internet nessa questão de desafios e influenciando outras pessoas a fazer isso. E aí chega um pseudo famosinho, né? Faz um videozinho lambendo privada, desafio do C-vírus, e aí acha que isso é bonito. E eu digo mais, Léo. A pessoa não vai sair só com o C-vírus disso, não. Vai sair com umas 15 doenças, né? É um absurdo, velho. Não é possível que alguém em sã consciência pense que isso é uma boa ideia. Vou postar na internet um vídeo meu lambendo privado. E é o que está acontecendo, acredite ou não. Mas assim, o que se esperar da galera que produz conteúdo no TikTok? Eu não espero nada menos disso, né? Na verdade, eu não espero nada menos da seleção natural. Eu deixo falar porque é seleção natural, meu cara. Darwin estava aí, ó. Darwin está aí provando por A mais B que a seleção natural funciona. Isso você vai ver. Então assim, galera, vamos passar essas informações bizarras para vocês. Você vai entender tudo. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, uma meio-dia e outra às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, é aquela coisa, né? A gente até trouxe um vídeo recente aqui falando sobre uma streamer que veio do TikTok. A streamer que está influenciando, está manipulando garras, né? Super vale a pena você ver esse vídeo depois. Mas é o que a gente sempre fala, né? Galera, se tem uma rede social que resume a palavra câncer, que é a definição de câncer na interwebs, com certeza é o TikTok. Tem coisa melhor do que você ficar vendo um bando de marmanjo dançando, né? Fazendo movimentos toscos ao som de uma música popular remixada. Não tem coisa melhor que isso, não é? E é exatamente isso que a galera faz no TikTok. Só que, como se isso não fosse o bastante, como se conteúdo porcalhão não fosse o bastante, como estragar Rick and Morty não fosse o bastante, agora eles estão fazendo mais do que isso. Agora, a gente vê aqui esta influenciadora do TikTok, que está lançando para todo mundo o desafio Coronavirus. A galera está toda preocupada, né? A população mundial está toda preocupada com essa situação do vírus, todo mundo com medo do contágio, todo mundo com medo de se espalhar, de quarentena, o governo com medo, a organização mundial só deu o caralho. E o que acontece? A galera do TikTok está se mobilizando, fazendo o desafio Coronavirus, que compõe o seguinte. O desafio do Corona, né? O desafio Corona é você ir e lamber uma privada de banheiro público. Olha só. Aqui, a cidadã está nada mais, nada menos, lamber uma privada, de avião. Olha só que coisa saudável, que coisa gostosa. Pessoas de todo mundo andando nesse avião, né? Pessoas, inclusive os casos do Coronavirus, né? Que apareceram ao mundo afora aí, depois da China, todos vieram importados, né? Então, tipo, a galera toma muito cuidado em avião, porque pode ter um cara de outro país do seu lado e passar pra 15 pessoas que estão indo pra lugares totalmente diferentes e aí que acontece essa pandemia completa. É porque você tem que entender que os usuários de TikTok são diferentes, são especiais, entendeu? A mamãe deles já diziam que eles eram especiais. Eles só não sabiam como. E aí o que acontece? Eles estão fazendo esse desafio aí e olha só que coisa saudável, que coisa gostosa, não é mesmo? Tem coisa mais bonita do que ver uma mina lamber numa privada de avião? Com certeza. Ela ficou feliz depois no fim do desafio que ela completou, né? Mandou até um sinalzinho ali e pá, fez com que... Nossa, é show. É, nojo não existe, né? A pessoa tá adorando fazer isso. O que as pessoas não fazem por fama hoje em dia, né? Lamber privada, é. Isso daqui é a definição de entretenimento, talento e qualidade. TikTok, cara, isso daqui é o padrão do TikTok. É mina lambendo privada. E você acha que isso daqui foi só um caso... Um caso único, assim? Isolado, né? Não, a galera começou a seguir aqui, ó. O outro usuário do TikTok também foi lá e seguiu na onda ali, ó, do desafio do Corona. E olha só como ele vai. Ele também vai lá e dá uma lambidinha na privada ali do banheiro público. Cara, eu fico pensando, o que se passa na cabeça de uma pessoa assim, né? O que que faz a pessoa relevar, assim, a sua humanidade, relevar o seu cérebro, relevar anos e anos de evolução pra decidir, porra, vou pegar aqui meu celular, vou gravar eu mesmo dando um lambidão show aqui, onde a galera bota a bunda pra cagar. Eu acho que com certeza vai dar muita visualização na internet. Eu fico pensando, e o pai? E o pai desses cidadãos? Imagina você... Imagina você é um pai, Wyatt, e aí você vê aí o seu filho postando na internet, ele lambendo a privada, assim, de banheiro público. Como você se sentiria? Não, eu sentiria que eu fracassei na vida de explicar como funciona, né? Como você deve viver, porque, pelo amor de Deus, e é impressionante... Você é um exemplo errado, Wyatt, porque eu sentiria orgulho, porque o meu filho está sendo popular no TikTok. Tem coisa melhor do que ter um filho popular no TikTok? Hoje em dia é mais importante o view, né? O quantas pessoas te seguem, não só a saúde, é verdade. Inclusive, vale citar que não é qualquer pessoa que está fazendo isso. Essa influenciadora aqui, ela é bem famosa até. Ela tem quase... Ela tem 151 mil seguidores no Instagram. Ela posta fotos direto aqui, ó. E ela é famosinha. E aí você pensa... Tá, e aí essa pessoa está influenciando quantas pessoas a fazer isso? Ela está mostrando, talvez, para uma pessoa mais jovem, que não entende muito bem, que é normal você lamber uma privada num desafio de internet, né? Então, assim... Até, inclusive, tinha outro desafio rolando no TikTok recentemente, não sei se tu viu, Léo, que era o desafio do sal. Já ouviu falar desse? Não. Que o cara tinha que comer um pote de sal seguido. Um pote de sal. É isso mesmo que você... Um pote literal. Isso, um pote de sal. O cara tomando sal como se fosse água. É... Beleza, não vai fazer mal, não. E eu te pergunto, o que essas pessoas estão fazendo da vida influenciando jovens que não entendem, talvez até uma criança assistindo isso, porque hoje uma criança está com o celular na mão, né? Mexendo num jogo, na rede social, e aí do nada vê isso e acha que é uma coisa normal. Olha ali, o cara está lambendo privada. Vou testar aqui. Pelo amor de Deus, né? Que delícia, né? É um mau exemplo, assim, ridículo. É ridículo. A gente reclama aqui de youtubers, a gente reclama de streamers, mas é o que eu falei, a galera do TikTok está em um outro nível, está em um outro patamar. Esses são os verdadeiros deuses do câncer. Tem que idausar ela, né? Tem que idausar ela. Com certeza. Você tem que doar todo o seu dinheiro para essas deusas da interwebs. Aí o que acontece, eu vejo uma coisa dessas, eu vejo uma coisa dessas, e eu penso, a que ponto chegamos, né? Até onde os influenciadores do TikTok vão se rebaixar? Eu falo que o aplicativo é câncer puro, é destilado de câncer, e a galera acha que eu sou tóxico, a galera acha que eu sou babaca. Mas, mano, não tem como. Não tem como. Galera, já foi comprovado cientificamente, se você tem TikTok baixado no seu celular, você é uma desonra para a sua família. Então, por favor, valorize seus pais. Valorize o mucilom que você tomou quando criança. Desinstale a merda do TikTok. Desinstale. Desinfecte-se deste vírus. Ele é pior que corona. Um dia se viu, corona qualquer coisa, vai lá te dar uma pneumozinha show e talvez você morre. Agora, o que está rolando no TikTok é muito pior, é muito mais perigoso. Olha só o que está acontecendo. Galera lambendo privada. Mano, é o que você falou. Imagina quantas doenças. Essa boca dessa moça deve ter contraído. Eu tenho dó do coitado que deu uma bijoca nela. Coitado do cara que passou a boca ali onde ela passou depois. Porque, meu amigo, está rolando uma troca de germes tão delícia. E a galera da Organização Mundial da Saúde falou, não, vamos lavar a mão. Vamos lavar bastante a mão com sabão, né? Vamos usar álcool em gel. O que não pode é passar a mão. A boca pode. A organização não falou nada da boca, da língua. Exato. Por isso que ela está à frente do tempo, está vendo? Porque ela não precisa se preocupar com isso. É outro nível, cara. É outro nível. Eu adoro almoçar um coliforme fecal aqui. Ai, que delícia. Olha, eu não sei onde vai parar mais. Depois do ano passado que estava rolando aquele desafio de comer, tipo, homo. Não sei se você viu lá nos Estados Unidos. O que? Sabão em pó? Estava rolando o desafio de comer sabão em pó. Entendeu? Estava rolando isso, eu pensei que não podia rolar mais burrista a internet. Eu pensei que o povo não podia ser mais retardado. Mas parabéns. E vocês estão se surpreendendo. É a impressão minha ou o mundo está ficando mais hardcore. O mundo está ficando mais hardcore. Entendeu? Pare o mundo. Eu quero descer. Eu não aguento mais. A que ponto estamos chegando? Seleção natural, né? É, exatamente, Weish. Assim, em geral, a gente está se preocupando com a galera que está sendo influenciada. Porque, infelizmente, tem muita criança retardada sem amor do pai e sem um Playstation na vida que fica passando o dia inteiro vendo o TikTok, né? E que não tem nada para fazer mais da vida e fica vendo o TikTok e fica sendo influenciado. Então, infelizmente, muitas crianças vão ver isso e vão achar Nossa, que show! Como ela é radical! Como ela é alternativa! Ai, que único! Vou tentar fazer isso e postar para a minha escola ver. Mano, quer ver as menininhas dançando lá, velho? Vê, mas não faz esse desafio idiota, velho. Pelo amor de Deus, velho. O pior é, vai ter muita criança que vai ver isso, vai fazer. E eu me sinto mal por elas. Agora, pela mina em si, pelo cara em si que estão fazendo isso, eu não me sinto porque, como você falou, é seleção natural. Mais cedo ou mais tarde, o sistema imunológico não vai tancar, velho. Não vai tancar tanta porcaria. E aí, o que acontece? É aquela coisa, né? É a sobrevivência do mais forte ou do menos burro, né? Do menos idiota. Vai começar a rolar isso até um ponto que não vai ter mais influenciador no TikTok. Porque não pode ter influenciador no TikTok se os influenciadores estiverem no hospital. Aí faz TikTok no hospital. Ah, é. Vamos ficar lá com os doutores. Se bem que já estavam fazendo isso, eu tava vendo lá que a galera tá fazendo o TikTok no hospital enquanto tá sendo testado pelo coronavírus. Sabia disso, né? É, o importante é mostrar que você tá fazendo o teste, né? Não seguir o padrão. Assim, pelo menos nós estamos passando essas informações pra vocês pra vocês ficarem cientes do terror, do horror que está rolando nas redes sociais pra você manter a sua distância. Salve a sua alma. Salve o seu bem-estar. Salve o pouco de inteligência que lhe resta. Fique longe dessas redes sociais. Porque senão você vai ser o próximo a lamber privado. Eu tô que nem a emoção ali, ó. Me dá licença que eu preciso ali vomitar. E de novo, o que a sua mãe diria vendo você lamber numa privada na show, velho? Como ela se sentiria? Com certeza muito pior do que você. A vaiana de pau ia cantar, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. O desgosto. O desgosto, olha, tá supremo aqui. Eu só sei que, honestamente, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Agora que vocês estão sentindo o que está acontecendo no TikTok, eu pergunto pra vocês. Vocês acham que esse é o limite? Superamos todos os níveis, todas as expectativas possíveis? Ou existem outras barreiras de câncer para serem alcançadas? Você já lambeu uma privada hoje? Você já participou do desafio do coronavírus? Você já lambeu uma privada na show? Você já ajudou a tiazinha a dar limpeza ali para o banheiro? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lionel White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.